Marcel, mestre, em relação ao próximo ciclo de governo federal, você costuma se posicionar em algum setor para surfar os quatro anos ou oito em caso de reeleição de algum mandato de direita ou esquerda? Não dá para tomar esse tipo de decisão? Entenda a pergunta, não dá para tomar esse tipo de decisão por quê? Só um pouquinho. Então, quando você tem a ideia de surfar os quatro anos com base em política pública adotada, você teria que ter uma ideia clara de para onde estamos indo com a política pública, do que vai ser implementado. E se você olhar tanto exemplos do PT quanto agora o exemplo do Bolsonaro, você vê que uma coisa é o discurso eleitoral, outra coisa é efetivamente a capacidade de viabilizar aquilo, certo? Ah, Cassiano, mas teve a Taurus e tal que se deu super bem. A Taurus se deu super bem muito mais pela operação dela no mercado americano do que propriamente aqui no brasileiro. A gente teve algum nível de afrouxamento no uso de armas, sim, mas a operação dela se beneficiou muito mais da questão americana do que aqui, certo? Então, assim, não é propriamente por causa do governo, tá? Você tem todo um discurso, nunca tem esse governo mais próximo do que ficar falando dos passados, tá? Mas você teve todo um discurso com relação a liberalismo econômico que a gente está vendo agora que não está sendo implementado, certo? Você teve todo um discurso contra o populismo que a gente está vendo agora que não está sendo implementado. Meu ponto não é o governo é ruim ou o governo é bom. Meu ponto é, fica muito difícil você determinar como é que vai ser o andamento e posicionamento econômico do governo à medida que o tempo passa, certo? Você vê as atitudes da Dilma no primeiro mandato e você vê as atitudes da Dilma no final do segundo, você vê a diferença discrepante entre a forma de lidar com as coisas, certo? Então, assim, a questão de fazer uma escolha com base no gatilho de quem vai ser eleito, eu acho muito problemática, tá? Porque eu teria que ter a confiança não só de que a pessoa está falando sério quando ela promete, mas de que ela vai ter a capacidade de implementar aquilo. Porque não é só uma questão de ter vontade política, você entende? Além da vontade política, eu tenho que ter a capacidade de lidar com o legislativo de modo a viabilizar que aconteçam as coisas que eu estou me propondo a fazer. Então, assim, não acho que é algo realista a gente querer programar os próximos quatro ou oito anos com base em discurso pré-eleitoral. Não é... Mesmo que a pessoa tiver a melhor das boas intenções, estiver falando super sério. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu governar numa democracia de coalizão, que é o que a gente tem. Onde eu tenho uma cacetada de partido e eu tenho que compor força. Não é assim para viabilizar as coisas, tá? Você pega o Temer, por exemplo, você vê a capacidade de lidar com... Esse, diga-se de passagem, é um exemplo maravilhoso para entender o que eu estou falando. Você pega o Temer, um dos candidatos que já começou como... Candidatos, um dos presidentes que já começou como o mais não popular, mais impopular da história. Olha, ainda assim, viabilizou a reforma trabalhista e quase passou a da Previdência enquanto estava sofrendo um escândalo. Esse é o nível do poderio de saber lidar com o Congresso, tá? Impopular pra caramba e ainda assim conseguindo viabilizar coisas que todo mundo... Dava um pânico generalizado de vão tirar nosso dinheiro, vão botar grávida para trabalhar, insalubridade e o caramba. Então, assim, com todo esse bafafá, sendo impopular, ainda assim conseguiu viabilizar, tá? E aí você tem líderes que entram com toda uma promessa, que tem toda aquela força inicial de boa vontade dos envolvidos que ainda assim não conseguem viabilizar o básico das intenções. Você entende? Então, não exige pura e simplesmente expressar as vontades honestas do que você quer fazer e não acho que dá pra basear em pré... Novamente, quando eu falo discurso eleitoral, não quero dizer que é mentira, só estou querendo dizer não dá pra basear no discurso das vontades que eu tenho pré-eleição o que vão ser os próximos quatro anos. Supondo que eu conseguisse adivinhar quem vai ser o presidente, ainda assim eu acho complicado dizer o que se consegue viabilizar ou não, tá, Marcel? Espero ter sido claro.